Hoje vamos falar do Mestre Vieira, mais uma homenagem aqui com o Brega Retro. E pra você que não me conhece, eu sou o DJ Daneri, o defensor do brega, da lambada, do melody, do carimbó, de todos os ritmos paraenses. Bora pra cima? Seu verdadeiro nome é Joaquim de Lima Vieira. Nasceu em 29 de outubro de 1934, na cidade de Barcarena, na invasão Itapoã, no estado do Pará. Seu pai é o português e se chamava Zacarias Pinto de Oliveira, e sua mãe chamava-se Sofia Rosa de Oliveira. Seu pai trabalhava como mecânico para sustentar a família, enquanto a mãe do garoto era lavradoura. O pai de Vieira não gostava tanto de música, nem gostava de ser incomodado, enquanto outras pessoas escutavam. Isso era um problema para o Mestre Vieira, visto que ele tinha opinião ao contrário de seu pai. Quando se tratava de música, adorava ouvir as canções que tocavam na época. O garoto queria aprender a tocar qualquer instrumento. Porém, como seu pai não era fã de música, dificultava a vida do garoto. Mas nem por isso ele desistiu. Aproveitou que seu irmão tinha algumas aulas musicais e aproveitou para aprender a tocar o banjo escondido do seu pai. Isso quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Estava destinado a entrar para o mundo da música cedo, mesmo escondido do seu pai. É verdade. Grande Mestre Vieira e a sua homenagem está sendo feita de coração. Abraço à família e a todos os fãs. Ainda aos 5 anos, ele passou a tocar em festas e eventos junto com seu irmão. O pai do garoto nem imaginava o que os filhos estavam fazendo. Desde cedo, ele já estava se familiarizando com a música e aprendendo pouco a pouco sobre cada ritmo. Os dois irmãos já eram conhecidos, então quando Vieira tinha 10 anos, os dois resolveram montar uma mini-banda com seus primos. A essa altura, Zacarias, o pai dos garotos, já sabia o que os filhos estavam fazendo. No entanto, ele não aprovava o tipo de banda que os garotos formaram, no qual só tocavam músicas brasileiras e só continham instrumentos regionais, ou seja, brasileiros. Então o garoto Vieira falou assim, E pai, eu sei que você não gosta muito de música, você não é fã, deixa eu perguntar uma coisa, o que lhe agrada? Qual o tipo de música que você gosta? Instrumentos? Um cantor? Um artista? E você pensa que o Zacarias não respondeu? Respondeu sim. E ele disse o ritmo que ele gostava tanto. Aí seu Zacarias respondeu para ele, Oh, meu filho, o estilo de música que eu gosto é o de lá de Portugal, o fado. E o instrumento que eu gosto mais é o bandolim. Respondi a sua pergunta, meu filho? Então pronto. O fado e o bandolim, tudo bem? Vieira memorizou as palavras de seu pai e foi até a cidade a fim de encontrar o instrumento que o seu pai teria citado. Ele encontrou. No entanto, não tinha condições de comprá-lo. Então apresentou o instrumento ao seu irmão e pediu para que o mesmo fizesse o igualzinho para ele. Isso porque seu irmão era um excelente marceneiro. O pai do garoto estava acompanhando todo o esforço dele. Vieira foi convidado para participar de um concurso que iria acontecer na Rádio Clube do Pará. Mestre Vieira não só venceu o concurso, mas venceu atingindo a nota máxima desse concurso de calouros, o que deixou todos muito impressionados ao ver o talento que o garoto tinha para a música. Naquele dia, o garoto se apresentou com uma canção de sua autoria. intitulada como Te Agasalho. Você lembra dessa canção? Te Agasalho, de Vieira. Com apenas 14 anos, ele foi eleito o melhor solista do Pará. As portas estavam abrindo para Vieira. Então, nessa ocasião, ele recebeu a oportunidade de registrar a canção Te Agasalho, de sua autoria em um disco. O real sonho do garoto era de atuar como técnico de operação de áudio e ele teve algumas oportunidades de trabalho nessa área. Mas o talento de Vieira não permitiu que ele passasse por aí. Ele estava destinado a se tornar um grande músico renomado. O jovem continua a tocar com seu grupo, que agora se chamava Vieira e seu conjunto. Nessa ocasião, Vieira tem aquele que talvez seja o seu maior feito durante sua carreira musical. A criação de um novo ritmo. Algo nunca visto antes. A famosa lambada. Mas aí, gente, tem muitas pessoas que dizem que o Vieira foi o que criou a lambada. Mas, em registros oficiais, em 1976, Pinduca lança uma música chamada Lambada, com o nome de Lambada, tá, gente? Então, para muitas pessoas, o Vieira é o rei da lambada. Mas, em registros, Pinduca lançou a lambada em 1976. É só você pesquisar no Google aí. Dá um Google aí que você vai ver. Tá bom? Em 1978, ele lança o seu disco clássico, Lambada das Quebradas. Vieira não conquistou apenas sucesso nacional. Também fez muito sucesso no exterior. Alguns países da Europa, como França, Suíça e Inglaterra. E esses países também conheceram o trabalho do músico. Inclusive, mais tarde, ele grava Lambada das Quebradas, volume 2, que é a versão em inglês do disco. O mestre Vieira foi nomeado pelos gringos como rei da lambada e da guitarrada. E mais que isso, em 2002, ele foi considerado o melhor guitarrista do mundo, com vários discos lançados e várias apresentações em programas de TV e muitos shows. Em entrevistas, ele chega a dizer que nenhuma de suas criações, Lambada e guitarrada, são inspiradas em trabalhos de outras pessoas. Quando ele criou a guitarrada, Vieira já havia explorado vários ritmos, como jazz, samba, entre outros. Mas ele queria algo diferente. Algo que, inclusive, não existia ainda. E então, ele criou a guitarrada. Ele contava que, quando ele criou esse nome, ele estava ouvindo um programa na rádio às 9 horas da manhã. E em determinado momento do programa, o apresentador repete a palavra, olha a lambada, olha a lambada, olha a lambada. A partir daí, veio a ideia de Vieira, de batizar o gênero musical com esse nome. E a guitarrada é um gênero musical paraense, instrumental. Surgido da fusão do choro com o carimbó, da cúmbia e também da jovem guarda, entre outros ritmos caribenhos também. É também chamada de lambada instrumental. A nossa guitarrada. Né, gente? Quem que não gosta de uma guitarrada? Ficar dançando? Ficar fazendo caqueado no salão? Lambada, guitarrada, bacana. Mestre Vieira disse que estava satisfeito com toda a sua carreira, disse que conseguiu realizar os seus sonhos e estava feliz com tudo isso. Além de guitarra e banjo, ele aprendeu a tocar outros instrumentos como sanfona, saxofone, violino, entre outros. Ele também sabia ler partituras. Vou citar para vocês as músicas do Mestre Vieira, que fazem parte da minha sequência musical, as músicas que eu toco. Vamos lá. Solo de amor, loirinha, vem dançar merengue, bolinha, beijinho doce, bailarina e africana. Essas aqui são algumas. Só tem pedra do Baile da Saudade nessa sequência aí, tá? São algumas, tá? Ele gravou várias. As que eu toco, as que eu gosto de tocar na minha sequência musical. As gravadoras que o Mestre Vieira trabalhou foram Continental, Chanteclerc, RGR e Na Music. Em 2018, o Mestre Vieira estava enfrentando um câncer, que foi iniciado na próstata. Infelizmente, a medicina não encontrou uma solução para ele enfrentar a doença. Então, no dia 2 de fevereiro de 2018, com mais de 18 discos gravados, amado e respeitado no Brasil e também no exterior, nosso querido Mestre Vieira faleceu. Deixando muitas saudades para os amantes da boa música, da música paraense, tá? Grande Mestre Vieira. E também lhe deixou oito filhos. Saudoso Mestre Vieira. Essa homenagem que a gente está fazendo de coração, que vocês pediram, tá, gente? É mais um vídeo que chega ao seu final. Muito obrigado pelo carinho, as sugestões, porque é você que dá as sugestões. Aqui a gente executa, tá? Valeu, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te guarde livre de todo o mal. Para quem não me conhece, eu sou o DJ Daneri, tá? Aqui de Belém do Pará. Um fã do Baile da Saudade, das músicas românticas, do melody, da lambada, da guitarrada, do carimbó, tá? Então a gente faz aqui essas homenagens. Muito obrigado pelo teu carinho. Compartilha aí no seu grupo do WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Por gentileza, quebre esse galho e divulgue o nosso trabalho. É muito importante. Tá bom? Muito obrigado. E você sabe, você sabe que música boa nunca sai de moda. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí